Está muito abalado. Pode sair hoje, Cuca, estremece no Corinthians e Duílio já pensa em novo técnico. A partida contra o Remo logo mais pode ser a última do treinador, que acabou de chegar ao setejo aqui em grava. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no timão. A quarta-feira, 26, pode ser decisiva para a temporada do Corinthians e não estamos falando somente do risco de eliminação na Copa do Brasil, diante do Remo. Cuca também vive dias complicados desde que assumiu o comando do Alvinegro e as horas antes do jogo na Neoquímica Arena, se tornaram dramáticas sobre o futuro do treinador. A situação chegou a um nível tão dramático que na noite da última terça, 25, o próprio treinador, por meio de sua assessoria, emitiu nota oficial em que diz que só irá se pronunciar, por meio de advogados a respeito da condenação sofrida em 1989, na Suíça. E uma revelação veio à tona nesta tarde antes do jogo. Mas antes de te revelar, já deixe seu like, para o YouTube continuar divulgando outras notícias do timão para você. Segundo informações dos colegas Márcio Reis e Gabriel Sada, Jovem Pan, Cuca está muito abalado com os recentes ocorridos e pode pedir para sair depois do jogo contra o Remo. O técnico do Corinthians não esperava tamanha revolta da Fiel, como tem ocorrido em meio a protestos no CT. E não vê perspectiva de uma reviravolta no clima. Agora me conta aí, quem você quer ver no timão caso Cuca deixe o Corinthians? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.